O deputado Carlos Janazzi do PSOL tratou de temas como a greve dos servidores da Fundação Casa, a privatização da estrada de ferro de Campos do Jordão e a volta das aulas presenciais. Na primeira parte de seu pronunciamento, o parlamentar manifestou apoio à paralisação dos servidores da Fundação Casa. Lutam por melhores condições de trabalho, por melhores salários, para garantir os seus direitos já conquistados, os seus benefícios e que nesse momento foram obrigados a recorrer a uma greve geral da categoria, porque o governo estadual, através da Fundação Casa, através da Secretaria de Cidadania e Justiça, não está querendo negociar com os servidores. Na segunda parte da intervenção, o deputado falou sobre os impactos da privatização da estrada de ferro de Campos do Jordão. Para tentar privatizar a toque de caixa em plena pandemia, uma estrada de ferro importante na história, ela é centenária, ela tem um valor histórico importante para o estado de São Paulo, para a região de Campos do Jordão, Pindamonhangaba, toda aquela região é beneficiada com essa estrada de ferro que está sucateada com falta de... o governo não investe de propósito, ele sucateia, degrada a ferrovia para depois privatizar. O parlamentar comentou ainda sobre a volta às aulas presenciais anunciadas para agosto pelo governador João Dória e o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. Como que no auge das contaminações, o estado de São Paulo com mais de 110 mil mortes, hoje tem as notícias nos jornais de que já há um colapso novamente de leitos de UTIs em várias regiões do estado de São Paulo. Aqui está na UOL, está hoje na imprensa toda isso, as coisas estão piorando no estado de São Paulo. Hoje saiu também uma matéria dizendo que os infectologistas questionam o plano de ampliação das aulas presenciais de São Paulo, ou seja, os especialistas da área estão dizendo Não, não faça isso, Dória, não faça isso, secretário Rocieli. Isso é genocídio, é o genocídio da educação. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, da 1 às 3 da tarde, na programação da TV e no canal da Rede Alespe no YouTube. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira,